Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.h.jrdi. O vídeo de hoje é aquele tema que vocês adoram aqui no canal. Sempre que eu posto vídeos aqui, vocês amam muito. Isso mesmo, gente. O vídeo de hoje é de comprinhas. Fica mais pra contronas, né? Como sempre. Tô aqui com uma pilha de maquiagem do meu lado. E foram todas as comprinhas de make que eu fiz recentemente e que já chegaram, né? Na verdade, tem um ou duas encomendas minhas ainda que dão pra chegar. Mas eu só vou gravar logo pra vocês, porque eu sei o quanto vocês amam esse quadro, né? Então, se vocês amam vídeo de comprinha, é vídeo de comprinha que vocês vão ter. Nessa edição do hashtag Comprinhas GJ, né? Que é o nome desse quadro aqui. Eu gastei mais de 1.300 reais. Não sei o valor exatinho. Mas eu vou calcular tudo e no final eu conto pra vocês. Tem muita coisa, gente. Tem paleta de contorno, tem cílio, delineador, iluminador, bases, corretivos. Paleta de sombra, glitter, pigmento. Nossa, gente. Tanta coisa. Daquele jeitinho que vocês amam, né? Então, se você quiser conferir todos os itens dessa nota fiscal e dessas outras aqui também, né? O auge. Já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente. Vamos começar esse vídeo. Vou começar com makes baratinhas, tá? Primeiro item que eu vou falar pra vocês é um delineador líquido colorido. Que são esses delineadores da Playboy, gente. Eu não sabia nem que marca eles eram, né? Na verdade. Eu só encomendei, tipo, delineadores coloridos. Olha só. Tem rosa bebê, pink, vermelho, amarelo, turquesa, azul escuro e lilás. Nunca usei nenhum, mas eu acho que eu vou passando as cores aqui, olha. Tá focando, meninas? Esses delineadores aqui, eles têm essas cerdinhas, né? No aplicador. Eu esperava que esse azul aqui fosse um pouco mais escuro. Eu vou fazer os swatches de todas as cores pra vocês conferirem. Enfim, esses aqui são os swatches. Gostei bastante desse azul, do roxo, do vermelho. As outras cores não me impressionaram tanto, tá? Esse turquesa eu achei muito aguado. O amarelo eu achei que não ficou muito uniforme. Esse rosa mais forte aqui ficou péssimo. Esse rosa bebê depois que secou até ele ficou bonitinho também. Ele é bem fluorescente, né? Então, o auge, né, galera, o quanto foi que eu paguei? Paguei R$7,99 em cada um desses delineadoreszinhos. Comprei essas sete cores aqui, que eram as que tinham disponível na loja. Mas uma vez, pra quem quiser saber, é da Playboy, da coleção Stones. Achei chique. Continuando em delineador, vamos passar pra essas canetas delineadoras. E, gente, eu juro pra vocês que eu achava que essas canetas aqui eram lápis de olho. Eu comprei esses quadros aqui achando que eram lápis de olho. Mas era delineador também. Mas, enfim, né, gente? Se for bom, maravilha. Mas delineador colorido. O delineador colorido nunca esteve tão em alta e eu não poderia estar mais feliz. Porque eu amo delineador colorido, gente. Sempre usei. Olha só, gente. Essas aqui são as canetinhas delineadoras da Dapop. Assim como eu fiz com os da Playboy, eu vou fazer os swatches no outro braço pra vocês. Esses aqui foram os swatches das quatro canetinhas. Olha que engraçado. A embalagem do azul da Playboy era bem escura e o delineador não foi tão escuro assim. O da Dapop é um azul bem clarinho, a embalagem, mas pigmentou um azul escuro no delineador. Diferente, né, gente? Os swatches foram bem bonitos, na verdade. Só o amarelo que eu achei um pouco fraco. Mas, enfim. Mais uma vez, eu paguei R$10,99 em cada uma dessas canetinhas, gente. O auge. Vamos passar pra essa parada que eu tô bem animada. Que é uma paleta de corretivos. Que, na verdade, são três, gente. Muitas das coisas desse vídeo vocês vão ver que eu comprei em três unidades. Porque eu uso muita maquiagem, né? Eu sempre tenho muita maquiagem aqui no estúdio. Porque eu uso pra trabalhar todos os dias, praticamente, eu tô usando maquiagem. As paletinhas que eu comprei foram essa aqui. Dessa marca chamada Cucuins. Eu nunca tinha ouvido falar nessa marca, gente, na minha vida. É a primeira vez que eu tô testando alguma coisa dessa marca. Eu fiz uma pesquisa bem superficial na internet. Pelo que eu entendi, ela é uma marca asiática. Eu não tenho uma opinião muito elaborada sobre esse produto. Assim como eu falei pra vocês, eu acabei de comprar, né, recentemente. Eu só usei algumas coresinhas em algumas maquiagens. E eu tô usando hoje também, gente. Fica bonito, mas eu não sei se eu recomendaria ainda. Eu tenho que testar mais. Eu paguei nessa paletinha... Nossa, gente, tem tanta coisa nessa nota fiscal que eu nem sei. Eu paguei R$24,99 em cada uma dessas paletinhas. Mas, pelo menos, do que eu tô testando até agora, eu estou gostando, né? Se funcionar legal por R$25, gente, super vale a pena, né? Uma paletinha com oito corretivos. Mara! Continuando em paletinhas de corretivo, eu também comprei outras três paletas de corretivo. Que são essas paletas de contorno aqui. E, gente, falando bem a verdade com vocês, eu não tinha prestado atenção que essas paletas vinham com esses corretores. Raríssimas vezes são as que eu uso esses corretivos coloridos. No máximo, laranja pra cancelar, tipo, alguma coisa assim da barba ou da sobrancelha. Quando eu vou fazer maquiagem drag, mas pra o dia a dia eu acho completamente desnecessário. Eu comprei achando que vinha só o trio, sabe? Pelo menos as cores aparentam ser bem boas, né? Pra o meu tom de pele. Tem alguma coisa balançando aqui dentro, gente. Eu vou abrir pra descobrir o que é. Alguém, por favor, me responde. O que que essa empresa acha que eu vou fazer com esse pincel bem aqui, gente? Bom, essas paletas são de uma marca chamada Passion Woman. Que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida também, assim como a anterior. E eu paguei R$50 em cada paleta dessas, né, meninas? Mas eu acho que eu vou fazer um bom proveito, pelo menos, dessas três cores aqui. Esses corretivos coloridos, assim, realmente fica pra próxima. Ai, gente, o quanto flasso nas embalagens, né, galera? Vamos salvar as tartarugas e também o meu tempo pra não abrir isso aqui tudo. Eu comprei iluminadores da Ruby Rose. Eu confesso que eu não sabia que eles existiam, mas eu achei o máximo. Eu paguei R$9,99 em cada um desses iluminadores aqui. Que se chamam a Kiss of the Light da Ruby Rose. Eles são exatamente da mesma cor de outros iluminadores que eu tenho aqui na minha coleção. Vou até pegar pra mostrar pra vocês. São esses que eu sempre falo pra vocês, né, gente? O Lose Highliner da linha Too Glow. E eu amo esses iluminadores em pó aqui da Ruby Rose. Por exemplo, eu tenho a cor número 3, que é a Adorable aqui. E agora eu tenho a número 3 da linha Kiss of Light. E são da mesma cor. Mas, olha, o conceito basicamente é o mesmo, sabe? Na mesma corzinha Champagne. Eu comprei três cores desse. Esse Adorable aqui, que é mais um Champagne. Comprei um chamado Fancy. Que, na verdade, eu não tenho a versão em pó. Mas ele brilha tipo um rosinha, né, gente? E o último é o que fica lindo na minha pele. Tanto que eu tô usando a versão em pó dele hoje aqui no meu rosto. Que é o Precious. Que ele é um dourado, mas ele é mais bronzeado, sabe? E aqui tá a versão líquida dele. Achei muito bonitinho. Achei muito interessante também. Porque são na mesma cor da linha Too Glow, da Ruby Rose. Que eu acho bapho. Então eu já decidi comprar também, né, gente? Mais uma vez, quanto foi que eu peguei? R$9,99, né, gente? Dez contão em cada iluminador líquido desses aqui. Que são muito lindos. Espero que fiquem lindos no rosto também. Vamos passar pra o próximo item. Já que a gente tá falando da dona Ruby, né? Essas máscaras de cílios foram lançadas há muito tempo atrás. Eu já usei essa coleção inteira várias vezes. Que é a coleção Trópico, de máscara de cílios da Ruby Rose. Cada uma tem uma pegada diferente. Mas eu amo a azul e essa laranjinha aqui. Porque elas chegam bem nos cíliozinhos, bem pequenininhos do cantinho interno do olho. Que eu amo. Dá total diferença no acabamento dos cílios. E elas são super baratas, gente. E eu paguei... Não entendi. A etiqueta de junta tá dizendo que é R$13,50. A outra R$13,99. Diferente. Deixa eu olhar aqui na nota. Olha, tava R$13,50 na etiqueta. Mas eu paguei R$13,99. Beijos, né, meninas? E eu amo essas máscaras de cílios. Todas as da linha Trópico. Não só as laranjas. E são super baratas, né, gente? Tipo, menos de R$14,00. Vamos dar uma pausa, né, nas makes baratinhas. Vamos falar agora de maquiagens ricas e milionárias, né, meus amores? O que todas nós queremos ser. O que será que tem dentro dessa bolsinha, dessa forrar, né, gente? Se você é ligada aqui no canal, você já sabe, né, gata? Se você já assistiu o último vídeo, você viu que já saiu a resenha desses produtinhos que estão aqui dentro no canal. Ela, a talentosa, a mulher de negócios, a ex-cantora Rihanna. Que teve sua marca recentemente chegando ao Brasil, né, galera? Foi recém-lançada, já gravei uma resenha desses dois produtos aqui pra vocês nos últimos vídeos aí do canal. Os produtinhos que eu comprei são a base e o corretivo da Fenty Beauty, tá? A base é a Soft Matte Longwear Foundation e o corretivo é o Instant Retouch Concealer. Na base eu paguei R$219,00 e no corretivo eu paguei R$169,00. E de brinde, né, meus amores? Porque eu comprei na Sephora, que é a loja que tá vendendo a marca da Rihanna. Eu ganhei essa bolsinha, né, meus amores, que não tem nada de mais, gente. É só uma bolsinha mesmo. Mas essas coisas é legal pra, tipo, socar um monte de maquiagem e jogar dentro da mala quando você vai viajar. Nossa, que gatilho que me deu falar de viagem, gente. Todo dia eu pensando nela, a vacina, né, meninas? Vem agulha. Quero estar vacinada contra o corona, né, meus amores? Pra eu poder viajar em paz! Vamos passar pra os próximos itens, tá? Gente, loja baratinha e quem não ama. Eu comprei um glitter por R$2,99, né, meus amores? Esse glitter aqui, na verdade, eu já usei ele antes. Eu usei ele na época do carnaval. E glitter na minha mão dura muito, muito, muito tempo mesmo, gente. Literalmente, se eu compro um glitter, eu tenho ele quase que pra sempre, né? Mas, assim, como eu falei pra vocês, né, meus amores? Eu tinha esse glitter na época do carnaval. Época do carnaval, glitter e água é o que mantém a gente viva, né, meus amores? Glitter, água e um energético. Estamos lá no bloquinho. Aí esse meu glitter aqui foi simbora, então comprei de novo. Ainda mais porque ele foi R$2,99. Então, babadíssimo. Eu também aproveitei pra comprar essa sombra, asa de borboleta, chamada de Dourada Pérola. Ela foi um pouco mais cara. Ela custou R$23,99. E, assim como o próprio nome dela já diz, ela se chama Dourada Pérola. E ela é um branquinho que reflete o feral dourado, sabe, gente? Já testei algumas outras sombras e glitters dessa marca, né? Bitarra Beauty e Auge. Vamos falar de Bruna Tavares, meus amores. Bruna Tavares, ela é icônica e sempre lançando novos produtos. E eu o quê? Comprando todos, né, meus amores? Mas, na verdade, essas coisas aqui que eu comprei não são lançamento, tá? Gente, vocês vão achar que eu sou o quê? Problemática num nível, assim, que vocês não têm ideia. Se vocês bem me seguem, vocês sabem que eu amo aquela paletinha da Bruna Tavares, a BT Sunflower. E ela era edição limitada. E a minha maior tristeza foi não ter comprado outras paletas daquela ali. E eu parei pra prestar atenção que eu ainda não tinha a BT Red Rose, gente, que é a outra paleta da Bruna Tavares. E o quê que eu fiz, né, gente? Burra do jeito que sou. Adicionei uma paleta no carrinho e eu concluí a minha compra, né? Que eu tava comprando várias coisas juntas. Aí eu pensei, não, eu vou adicionar a outra. Aí o quê que teria acontecido com a pessoa normal? Ela teria acabado com duas paletas. Mas o quê que eu fiz? Acabei com três. Gente, qual é o meu problema? Eu tenho três paletas iguais agora. Eu queria duas porque uma eu ia usar e a outra ia deixar guardada, né? Pra quando a outra começasse a acabar. Eu já tenho uma guardada. Mas, sinceramente, agora que as três estão aqui na minha mão, eu não vou nem devolver mais pra loja. Eu vou ficar com ela mesmo. Já paguei, já tá aqui mesmo, né? Já chegou. Auge. Em cada uma dessas paletinhas aqui eu paguei R$116,00. Gente, eu tava comprando com várias outras coisas. É por isso que eu não prestei atenção. Por isso, prestem atenção no checkout de vocês, tá, galera? Quando vocês estiverem fazendo compras. Esse glitter dourado aqui chamado Queen. E esse glitter aqui chamado Love, que é o que eu tô usando hoje. São literalmente escandalos. Essa paleta é bafo, linda. Continuando em Bruna Tavares, eu comprei um item, galera. Que eu jamais imaginaria que eu compraria, né? Algumas semanas atrás, eu acho que já faz mais de um mês até, eu publiquei um vídeo aqui no canal testando produtos de blogueiras. E eu falei pra vocês que eu tinha comprado aquele Boca Rosa Tint, né? Da Boca Rosa. E que eu nunca tinha me interessado por Lip Tint. Que eu nunca tinha achado muita graça. Confesso que até hoje eu não acho tanta graça, assim, Lip Tint, né? Prefiro um bom e vale batom. Aí pensei, cara, vou comprar um da Bruna Tavares, né? Comprei esse aqui chamado de Alice, inspirado na música da Lady Gaga, né? A louca, o que tem a ver? Enfim, né, galera? Aqui é um vermelho bem profundo. Diferente desse outro aqui da Boca Rosa, que é tipo um vermelho mais clarinho e tal. Esse Lip Tint aqui tem várias coisas. Ele tem provitamina B5, extrato de baobá, livre de álcool, livre de parabenos. Tem alta pigmentação e alta mesmo, porque eu já testei. Diz que tem ação hidratante. Enfim, vou fazer um swatch dele aqui, só pra vocês verem. Olha só, essa aqui é a cor dele. É um vermelho meio fechado, meio forte. Nesse produtinho aqui eu paguei R$29,00. Um precinho bem legal e é super cheiroso. Vamos passar pra última categoria de produtos que eu comprei nesse vídeo, né? Vocês sabem que eu amo cílios postiços. E, na verdade, eu tinha saído pra comprar só o quê? Só pra comprar cílios postiços, né? Exceto que eu já tinha comprado online, né, gente? Mas nessa loja eu tinha saído só pra comprar cílios postiços. E acabei fazendo o quê, né, gente? Gostando mais de R$1.000 lá na loja. Tudo bem que não foi R$1.000 só de maquiagem. Teve outras coisas também. Mas, enfim, né, galera? O que eu vou mostrar aqui no vídeo é a maquiagem. Vou começar com esses cíliosinhos aqui, que nem tem marca, na verdade. Mas que eu já usei antes. E eu gostei bastante. Tanto que tem um aqui faltando, que é o que eu tô usando, né, gente? Cara, toda loja baratinha vende esses cíliosinhos aqui aleatórios sem marca. Olha só, é bem o estilo que eu gosto, né? Com a base fininha. As cerdas fininhas também, volumosas. E bem espalhadinhas, sabe? Tem pra todas as direções. E eu paguei R$17,99 em cada cartela. Pra ser desses cíliosinhos aleatórios sem marca, tem até mais baratos, viu, gente? Mas é porque eu gostei bastante desses aqui. E também já vem cinco dentro, né? Ótimo negócio. E por último, os últimos itens desse vídeo aqui também são cílios postiços, né? Assim como eu falei, era a última categoria de produtos. Que são esses cílios aqui, gente. Vocês já devem estar abusadas de ver os cílios dessa marca aqui nesses vídeos de comprinhas. Mas é o meu jeitinho, gente. Sempre que eu vou fazer compras, eu compro esses cílios de novo da Hello Mini. Mas ele é um pouco diferente. Vou mostrar a embalagem de algum antigo aqui. Deixa eu procurar. Olha só, os antigos que eu comprava, a caixa era a maior zona. Porque vinham dez pares de cílios nessas caixas. E nessas pequenas, vem seis. Mas por que eu escolhi essas pequenas? Primeiro, porque não tinha outra pra vender, né, gente? Beijos. Mas quando eu peguei elas nas minhas mãos, eu prestei atenção nas coisas. Nesse modelo maior, vinham os cílios mais volumosos, cílios menos volumosos e cílios bem ralinhos. Que eu nem chegava a usar em mim, sabe? Já nesse outro modelo aqui, que vem menos cílios, só vem seis. Vem só cílios cheios, galera. Todos eles são do jeitinho que eu gosto. Bem separadões e tal. Volumosos. Esse aqui é bafo, olha. Ele tem toda uma dimensão. E, gente, esse produto me chamou muito mais atenção do que o outro. Porque, querendo ou não, sempre tinham dois pares de cílios ralinhos nesses aqui. Que eu não usava. Eu paguei R$30,90 em cada cartelinha dessas aqui. Que vem com seis pares de cílios cada. Ou seja, 18 cílios por R$90 e alguma coisinha aí. Ai! Que vídeo longo, né, galera? Fazer compras dá trabalho, né, meninas? A louca. Pior que dá mesmo. Cansa pra caramba. Então, gente, somando todas as notas fiscais. Fiz aqui a conta na calculadora. E o total deu R$1.349,45. Tanto em make baratinha, quanto nas da Rihanna, da Sephora. Algumas coisinhas de BT, né? Então é isso, galera. Essas foram as comprinhas de make que eu fiz recentemente, né? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Aqui a gente fala de maquiagem, de unha, de cabelo. De tudo de bom, querido. Então já se inscreve aí. Ativa as notificações pra não perder nada. Considere também me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou arroba.gaz.jotrd no Instagram, Twitter e TikTok. Já me segue lá, gata. Porque eu sempre tô postando conteúdos bafos por lá. Inclusive vão sair várias fotos lindas e um challenge com essa maquiagem aqui. Então já me segue lá no Insta pra quando sair você assistir. Enfim, né, galera. Eu sei que nesse vídeo eu mostrei muita maquiagem, né? Mais de R$1.350 em maquiagem. É muita coisa. No entanto, apesar de ser um pouco óbvio, eu gosto de frisar. Porque eu trabalho com isso, né, gente? Eu me maquio praticamente todos os dias. Eu tô sempre gravando conteúdo pra vocês no YouTube, no Instagram. Eu tô me maquiando pra tirar fotos. Eu preciso de maquiagem pra poder trabalhar. E apesar de eventuais enganos, né? Tipo, foi com a paleta que eu comprei repetido sempre. Isso é a minha intenção. Mesmo os outros itens sendo repetidos, todos eles vão ser usados, galera. Nada é desperdício. Nada vai pro lixo. Literalmente, todas essas compras aqui, daqui uns dois ou três meses, tudo já era. Comenta aí embaixo o que você achou dessas comprinhas. Se você já testou alguns desses produtos, né? O que você achou. Comenta aí quais desses produtos você tem curiosidade, né? Pra que eu traga um vídeo resenhando aqui pro canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos, né? Gente, já estamos, assim, pertíssimos de 100 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pra todo mundo que já se inscreveu e que continua divulgando, mandando pros amigos. Vamos chegar nesse 100k, galera. Ai, eu tô muito animada. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri